E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito, né? Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando nossos vídeos aí, que estão comentando, que estão deixando aquele like pra nós e que também estão indo lá na nossa página no Facebook, curtindo e seguindo a gente lá, né pessoal? Grande abraço a todos vocês. O canal está crescendo bastante aí, estamos com 110 mil visualizações, já ultrapassemos. E estamos quase bem próximos dos mil inscritos aí, né pessoal? Então isso pra mim aí é bem gratificante. Falando em coisas boas aí, essa moto aí é 2010, essa moto é de um cliente, desde nova eu que mexo nela, certo? O cliente já esteve fora do país aí e faz uns 7 anos mais ou menos que eu mexi nessa moto aí e agora ela volta para fazer serviço aí com nós. Então isso aí pra mim é muito gratificante saber que os clientes bons sempre estão retornando e fazendo serviço com nós. Isso indica que a gente tem alguma qualidade aí, né pessoal? E nessa moto aí, como vocês podem ver aí, está toda desmontada, as peças estão aí no reboque. É uma da frinha, 150 cilindradas. Vamos revisá-la todinha e vou estar postando fotos e vídeo aí no nosso... Fotos na nossa página no Facebook e vídeo no nosso canal no YouTube e também no Facebook, né? Não sei como vai ficar esse vídeo aí, está bem ventoso aqui no sul. Então pessoal, tivemos que interromper aí que chegou um cliente aí. Então pessoal, estava falando, acho que era sobre o vento, né? Está bem ventoso aqui no sul. Então vai ter bastante vídeo aí da motinha aí pra quem quiser saber aí de dafra. Eu vou estar explicando o máximo possível aí sobre essa moto aí. Então um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e fui!